Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza ter sua atenção no momento presente, em vez de em outro lugar, ter o foco de sua atenção principal em sua vida diária no momento presente. O resto de sua atenção, isso é, o foco principal aqui é o resto de sua atenção, é para onde você quer ir. Qualquer tarefa em que esteja envolvido tem um determinado propósito. O propósito é que você deseja terminar a tarefa e ela alcançou o seu propósito. E isso está no seu periférico, a visão periférica da sua consciência é onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não é onde você quer chegar. Enquanto isso, você está apenas fazendo isso para chegar lá. Você pode ver como isso já cria um estresse interno. Eu estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver e isso é a maior parte da atenção das pessoas. Ela está lá, mas enquanto isso eles estão aqui, onde eles realmente não querem estar. Como mostrado em adesivos famosos, em adesivos de carros, que dizem algo como Eu preferia estar pescando. Quando visitei Randaz, o professor espiritual que agora faleceu, ele morava em Maui. E eu vi no carro dele um adesivo de para-choque que dizia Eu preferia estar aqui agora. É um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Então, sua atenção é isso. É quase uma reversão de como você normalmente vive. É o oposto. E em si, já é uma mudança na consciência. Então, é claro que você também está ciente do passado, certas coisas que você pode ter uma relevância no presente, que está tão perifericamente passado e futuro. Geralmente, o futuro é mais importante, porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central do momento presente. No momento presente, ou você está fazendo algo ativamente, ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador, ou você é apenas. Não estamos fazendo ativamente, mas simplesmente percebendo. Que pode ser, quando você voltar, Você pode estar sentado em um carro, se estiver dirigindo, você está fazendo algo lá, e é particularmente importante estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião, e há uma boa oportunidade de ser. Você indo para o modo de testemunho, não há nada em particular a fazer. A menos que você pegue seu laptop e comece a fazer coisas. Tudo bem. E às vezes surgem situações que são problemáticas. Isso é normal na vida. Elas são desafiadoras em vez de problemáticas. Então, você enfrenta o desafio, você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente. Você dá atenção a isso, e é um desafio. Em vez de uma reatividade inconsciente. Por exemplo, o desafio é que seu voo foi cancelado. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter. Mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando algum desafio chegar, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo onde eu simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto é isso. Eu aceito do jeito que está, porque agora não há nada que eu possa fazer. Eu ouvi, por exemplo, em alguns aeroportos, e eles estão muito ocupados. Não há pessoal suficiente quando o avião pousa. E normalmente as pessoas ficam presas no avião por duas ou três horas. Aconteceu em Toronto e outros lugares. E essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso. Elas começam a gritar e gritar. Isso não tem nenhum propósito particular em suas vidas. Isso acontece com eles. Então, sempre a questão era se essa é uma oportunidade de rendição ou se é necessário uma ação. O que é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza. Ter sua atenção no momento presente. Em vez de outro lugar. E geralmente implica que você está ciente de seu entorno, que é inseparável do presente. Estar no presente através de seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal. Num estado de alerta em que não há tensão. Muitas vezes o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso. Mas há um estado de alerta sem tensão. Não é suficiente apenas estar ciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas. Que de outra forma você simplesmente tropeçaria nele. Pois você não sabe como é. Veja como os animais nesse sentido estão muito alertas. Porque se eles não estiverem eles são comidos por outros animais. Então muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo estado de alerta humano. Mas é uma consciência alerta de seus arredores. Que muitos humanos não têm. Eles passam. Eles andam na rua. Então eles não estão totalmente lá. em suas mentes. Pensando sobre todos os tipos de coisas. Exceto onde eles estão. Então eles não estão aqui. Enquanto o pássaro em um galho ou o cervo que está saindo da floresta e há um campo e o cervo sai por um momento e os ouvidos deles que são orelhas muito grandes eles ficam se movendo totalmente atentos. E eles podem ouvir provavelmente cem vezes melhor do que o humano. Ou um pássaro em um galho sentado ele fica sempre curioso olhando em volta. É assim. Então de repente ele vai. É claro que não há uma decisão. quando um pássaro de repente voa ele não pensa bom, agora vou voar desse galho. Para todos o que acontece lá é que há um fluxo para a vida. Não há uma mente. Há uma consciência lá mas não há nenhuma conceituação de tudo. mas quando um animal descansa um animal também descansa completamente ele está completamente em repouso. Ele não fica pensando na vida pensando que tem que descobrir algo qual é o propósito disso tudo. E por isso isso pode ser muito curador viver como um animal. Sim. pode ser um pouco trabalhoso também mas pode ser muito curador viver como um animal e ter a presença de um animal. Na casa um cachorro um gato geralmente ele tem uma existência sem problemas. Você geralmente está conectado ao início de sua vida. Assim como a infância humana quando as coisas dão errado na infância elas deixam vestígios. Mas geralmente cães e gatos em estágios normais a menos que estejam com fome ou queiram dar um passeio eles podem estar realmente enraizado em ser e alegre. o gato passa o rabo do cachorro e o cachorro abana seu rabo. E é uma alegria ver isso sem problemas sem problemas psicológicos a menos que eles passem muito tempo com humanos neuróticos. É uma prática consciente então um animal pode trazer para o momento presente. Apenas olhar para um animal no momento presente um animal que vive com humanos pode não estar tão alerta quanto um animal na natureza porque sabe que o ambiente é relativamente protegido. No entanto os cães estão bastante alertas e os gatos também. Então nós você se torna novamente o centro de sua atenção sempre. Traz de volta para o presente porque antes de tudo tudo que sempre está bem e isso é um bom motivo porque é a própria vida a situação de vida. sim existe no tempo onde há o passado o futuro no que diz respeito a sua situação de vida mas isso não é a sua vida. Eu escrevi sobre isso há muito tempo e é tão importante que as pessoas podem confundir a sua situação de vida com algo mais fundamental mais real mais imediato mais profundo que é chamado de vida a situação de vida são circunstâncias e eventos em sua vida e a maior parte de sua situação de vida é experimentada em sua mente então a situação de vida são relacionamentos situação de trabalho situação financeira todos os tipos de problemas frequentemente situações problemáticas é muito raro que todas essas situações estejam funcionando bem e perfeitamente relacionamentos família trabalho o ambiente financeiro a situação de saúde tudo funcionando em harmonia e perfeitamente pode acontecer por curto períodos mas geralmente algo em algum lugar dá errado e tem que acontecer periodicamente e com frequência isso é normal e isso é bom mas você não é sua situação de vida sempre tem esse elemento de instabilidade de incerteza e embora você não possa reconhecer que quando você olha para coisas aparentemente sólidas em sua vida é sua experiência nesse momento e a única coisa que existe é você inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras